Durante o almoço realizado aqui na Fiesp, o presidente Michel Temer recebeu um conjunto de sugestões dos representantes do setor produtivo do país. Considerada a maior entidade da indústria brasileira, a Fiesp representa 130 mil indústrias de diversos setores. E temas como exportação, reformas estruturantes, retomada da economia e incentivos à cadeia produtiva foram discutidos pelo presidente e empresários durante o encontro. Durante o discurso, o presidente falou sobre as viagens ao México para a reunião entre chefes de Estado e de governo do Mercosul e Aliança do Pacífico e também para a África do Sul, onde se reuniu com os chefes dos países do BRICS, bloco formado por Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. Numa época de globalização, você não deve ter fronteiras, ao contrário, você deve cada vez mais ampliar as negociações que se fazem. Antes de ir para Joanesburgo, reitero, eu fui ao México e lá, com o Tabaré Vásquez, que hoje preside o Mercosul, nós firmamos uma declaração conjunta da Aliança do Pacífico com o Mercosul. Isso para falar um pouco das relações internacionais, cujo objetivo, cujo viso, cujo principal, digamos, objetivo, é exato e precisamente incrementar as nossas relações de natureza comercial. Após o evento, o presidente se reuniu com o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, e com o presidente do Banco Central, Ilangô de Fai, aqui em São Paulo, e em seguida retornou para Brasília. De São Paulo, Pablo Mundim.